Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí para mais um vídeo aqui no YouTube Esses vídeos bíblicos que eu sei que muita gente está gostando aqui Eu sei que vocês compartilham para geral aí Porque eu sei que tem muita gente que está carente de ouvir a palavra verdadeira Eu sei que, pessoal, sendo bem sincero, eu não dou a mínima para as pessoas que estão vindo aqui xingar Pessoas de denominações religiosas e tal Eu não ligo, seriamente, essas pessoas estão secas por dentro Então a gente tem que abastecer essas pessoas Mesmo que elas nos odeiem, não é a nossa função odiar elas Deixa elas odiarem, é só não serem mal educadas aqui nos comentários aqui abaixo Porque eu sei que, na verdade, o que elas têm é carência Elas precisam ouvir isso porque elas não estão aprendendo onde elas dizem que deveriam aprender Então elas têm que procurar fora Aí elas acabam caindo aqui, nesse humilde canal, aqui em outros vários Para aprender o básico, pessoal Para aprender o básico E sim, é ensinado, eu já falei muitas vezes Sobre a questão dos dízimos, por exemplo Quem já falou aqui, eles dizem que é obrigatório Que tem que pagar dízimos, senão tu não é salvo Isso é uma mentira criminosa e eles sabem disso Esse é o pior, eles sabem disso Eles têm plena consciência de tudo que eles estão falando E eles ensinam cada um Cada uma dessas pessoas que vêm aqui Me chamar de hipócrita Sendo que não sou hipócrita Eles estão vivendo uma vida de hipocrisia Eles falam para a pessoa aceitar Jesus Aceitam, como assim aceitar Jesus? Ele é o mestre Ele é o salvador, ele é o rei Cadê a reverência nisso? Aí você tem que aceitar Jesus e ir para a igreja deles Paga o dízimo e está tudo certo Isso é a mesma coisa que a igreja católica fazia E aí o pessoal vai lá e critica a igreja católica Por causa das indulgências que as pessoas tinham que pagar Pela salvação, as coisas que você sabe lá Vou falar aqui sobre os hipócritas Sim, sobre os hipócritas Que a Bíblia fala muito sobre esse pessoal aí E o mundo está cheio Hoje eu vou falar aqui principalmente daqueles que fazem assim É errado ajudar as pessoas? Claro que não, pessoal Devemos ajudar o próximo Não instituições, o próximo Não estou falando a mim O próximo que está do lado da tua casa Que tu está com cara de bunda para ele aí Que tu acha que ele tem a tua razão E ele pensa diferente de ti Ele está passando fome Está com a energia elétrica cortada E o que tu está fazendo? Esse é o hipócrita Aí depois que tu ajudar ele Tu vai lá, faz fotinho Ou faz uma declaração no Facebook Dizendo o que tu está fazendo Ou fala para outras pessoas que tu ajudou Nem isso é hipócrita Isso é um cara que é demagogo É um cara político Ele faz para os outros verem Compreendem? Porque não dá para colocar jamais o nosso Salvador Ao lado de nenhum político Nenhum Nenhum Zero Zero No Brasil muito menos São todos iguais Mas no Brasil muito menos Não dá para colocar jamais Um político a serviço do nosso Salvador Então vamos deixar de ser demagogo De ser hipócrita E de ser idólatra Mateus 6 Aqui ó Vou antes aqui Vou antes aqui O cumprimento Da lei dos profetas É Mateus 5 Na verdade Não cuideis que vim destruir a lei Ou os profetas Não vim abrogar Mas cumprir Porque em verdade vos digo Que até Que o céu e a terra passem Nenhum jota ou um tio Se omitirá da lei Sem que tudo seja cumprido Qualquer pois Que violar um desses menores mandamentos E assim ensinar aos homens Será chamado O menor no reino dos céus Aquele porém Que o cumprir e ensinar Será chamado Grande no reino dos céus Porque vos digo Que se a vossa justiça Não excederá Dos escribas e fariseus De modo nenhum Entrareis no reino dos céus Compreendem? Não adianta sair do templo E criar outro virtual Ouviste-se que foi dito aos antigos Não matarás Mas qualquer que matar Será réu de juízo Eu porém vos digo Que qualquer que sem motivo Se encolerizar contra seu irmão Será réu de juízo E qualquer que chamar A seu irmão de Haká Será réu do sinédrio E qualquer que lhe chamar De louco Será réu Do fogo do inferno Não sou eu que estou falando Tá pessoal Não sou eu que estou falando Portanto se trouxer Seja teu irmão Portanto se o teu olho direito Faz que ela cometa adultério E qualquer casar E qualquer que casar comete adultério Jesus lindo de amor Que as pessoas falam Outro sim Ouviste-se que foi dito aos antigos Não perjurarás Mas cumprirás Teus juramentos ao Senhor Eu porém vos digo Que de maneira nenhuma Jureis nem pelo céu Porque é o trono de Deus Nem pela terra Porque é o escabelo De seus pés Nem por Jerusalém Porque é a cidade do grande rei Nem jurarás pela tua cabeça Porque não podes tomar Um cabelo branco ou preto Seja porém o vosso falar Sim, sim, não, não Porque o que passa disso É de procedência maligna Os crentes adoram usar Essa passagem aqui isolada Ouviste-se que foi dito Olho por olho E dente por dente Eu porém vos digo Que não resistais ao mal Mas se qualquer Te bater na face direita Oferece-lhe também a outra Olha só E o que quiser pleitear contigo A tirar-te a vestimenta Larga-te também a capa Se alguém quiser te tirar Alguma coisa Que é tua de direito Deixa essa pessoa levar Deixa essa pessoa levar Essa pessoa que deixou levar É filha do pai A que levou Provavelmente não Pois é, né Acontece em muitas famílias Eu porém vos digo Que não resistais ao mal Mas se qualquer Te bater a face direita Oferece também a outra Já falei isso aqui E se qualquer Te obrigar a caminhar Uma milha Vai com ele duas Dá a quem te pedir E não te desvies Daquele que quiser Que lhe emprestes Ouviste-se que foi dito Amarás o teu próximo E aborrecerás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Bem dizei Os que vos maldizem Fazem bem Aos que vos odeiam E orai Pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais Filhos do pai Que está nos céus Porque faz Que o seu sol Se levante Sobre maus e bons E a chuva Desça sobre justos e injustos Pois se amardes Os que vos amam Que galardão tereis Não faz os publicanos Também o mesmo Ou seja Ah eu amo minha mãe Eu amo meu filho Tipo Dane-se pessoal O que importa isso É o que ele está falando aqui Tipo Amar quem a gente ama Tipo É fácil Agora E amar o inimigo Pensa aí Mas o teu orgulho Não deixa O orgulho vem de satanás Não te esquece E se saudades Unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais Não faz os publicanos Também assim Sede vós Pois perfeitos Como é perfeito O vosso pai Que está nos céus Guardai-vos De fazer a vossa esmola Diante dos homens Para serem vistos Por eles Aliás Não terei galardão Junto de vosso pai Que está nos céus Quando pois Deres esmola Quando tu Ajudar uma pessoa Quando tu fizer algo Pela pessoa Cala tua boquinha Como assim Cala tua boca Fica quieto Ajuda a pessoa Se não tem outra maneira Que tenha que ser no público Não Tudo bem Agora não fica te gabando Para as outras pessoas Que tu fez algo Por outra pessoa Tem que ficar bem quietinho Tá Quando pois Deres esmola Não faças tocar trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem glorificados Pelos homens Em verdade Vos digo Que já receberam Seu galardão Mas quando tu Deres esmola Não saiba A tua mão esquerda O que faz A tua direita Para que a tua esmola Seja dada ocultamente E teu pai Que vem em secreto Te recompensará Publicamente E quando orares Não useis Vós repetições Como os pagãos Que pensam Que por muito falarem Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque vosso pai Sabe o que vos é necessário Antes de vos pedires Sabe esses que repetem orações Tipo Reza tantas orações Você sabe do que eu estou falando Aparentemente os católicos Eles realmente não leem a Bíblia Não conseguem entender o que está aqui Não pode repetir Porque Pessoal Repetição 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 É mantra Entendeu É um mantra Nada mais que isso É um mantra Mas É o direito que as pessoas tem Não vos assemelheis Pois a eles Porque vosso pai Sabe O que vos é necessário Antes de vós Não lhe o pedirdes Então Ele deixou um modelo De oração Portanto Vós orareis assim Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos os nossos devedores E não nos induzas A tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino E o poder e a glória Para sempre Assim seja Porque se perdoardes Aos homens As suas ofensas Também vosso pai celestial Vos perdoará A vós Se porém Vós não Perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso pai Vos não perdoará As vossas ofensas É por isso que a gente Fala aqui em casa A gente não odeia ninguém 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 Nem conhecido Nem amigo Nem familiar Nem pessoa que nos odeia Nada Nada A gente não odeia As pessoas não acreditam Mas eu sei as pessoas Que nos odeiam Porque guardam mágoa E se dizem cristãs E quando jejuardes Não vos mostreis Contristados Como os hipócritas Porque Desfiguram o rosto Para que os homens Pareçam que jejuam Para que os homens Pareçam que jejuam Em verdade vos digo Que já receberam Seu galardão Esses que se fazem De coitadinho Sabe Porém tu Quando jejuares Unge a cabeça E lava o rosto Para não pareceres Aos homens Que jejuas Mas sim A teu pai Que está oculto E teu pai Que vê O que está oculto Te recompensará Pois então pessoal Esse aqui Eu fecho Com essa Com esse verso aqui Esse aqui É aquele Caso clássico Dos Que se fazem De vítimas Para que todo mundo Fique pensando Que a pessoa É assim Que é assado Para todo mundo Ficar com peninha Pessoal Pena não é bíblico Dó não é bíblico Quem tem dó É violão Aqui ó Violão é piano É o ukelele Ukulele Na verdade o nome Que mais aí É violino Que mais aí Gaita de futebol Fole Não sei aí Como se chama aí Harmônica Aquela gaitinha Que eu tenho até Isso aí tem dó Pessoal Dó Não é bíblico Ninguém tem que ter dó De ninguém É pela reta justiça A pessoa está se fazendo De coitada E continua Levando uma vida Normal Tem um monte De exemplos Por exemplo Eu sempre cito Essa moça aí Mas Andressa Ura Por exemplo Vocês não repararam Que a borderline Dela sumiu É interessante Pessoal Acabou A responsabilidade Acabou A borderline Mas Pessoal Ah Mas como é que tu prova isso Faz muito tempo Que ela não fala nada Mas quando ela era casada E tinha que ser mãe De um filhinho pequenininho Ali Estava cheio de problema Aí se separou Caiu naquela Naquela baixaria lá Os problemas acabaram Bem interessante Isso Tem um monte de gente Meio cristão Que age da mesma maneira Se faz de coitadinho Aos olhos dos outros Mas o pai vê tudo O pai sabe de todas as coisas E por mais que Para essas pessoas Algumas pessoas Possam parecer vilãs Essa pessoa sabe Aí Essa pessoa sabe Que ela está errada Essa pessoa sabe Que ela é hipócrita Que ela é demagoga Por isso que Idolata É tanta coisa que não presta Como Ídolos gospel Como ídolos seculares Tudo é secular Se for ver Como político Por exemplo As pessoas idolatram isso Os crentes Caíram no papo Que apoiar A direita conservadora É uma coisa Que vem do pai Ah mas quer dizer Que tem que ser esquerda Eu não falei isso Pessoal Eu estou falando Que as pessoas Tem que se voltar Ao criador Um monte de gente Virou Pitbullzinho De político Agora E sai todo Raivozinho Ao invés Ao invés de Crer no pai Que está no céu E divulgar o evangelho Porque Brasil pessoal Aqui ó O último que sair Apaga a luz Deixa o teu like aí Muito importante Deixa o teu like Comenta aqui abaixo Quero saber o que tu acha Desse vídeo Se te ajudou Em alguma coisa Compartilha esse vídeo aqui Naquele grupo evangélico Da família Sabe Aquele grupo Cheio de crente Ah isso aí É tudo mentira Joga esse vídeo lá pra eles Pra eles falarem Que eu sou tatuado Que eu sou cabeludo Afinal eles devem achar Que eu me tatuo Todos os dias Que eu tenho uma tatuagem Por dia Que faz muitos anos Que eu não me tatuo Que eu uso coisas Elícitas Que com certeza Vão falar Esses dias me disseram Aí Tu tem que reduzir Esse negócio Que tu usa Tu é cabeludo Tu é barbudo Os caras Sério Eles seguem Uma linha doutrinária Assim Tosca Tosca Brega Emburrecida E Envelhecida Eu acho que é essa palavra Envelhecida Porque eles não Souberam compreender A nova aliança Tá Pessoal Esse é o vídeo de hoje Like Comentário Compartilha Te inscreve aí Porque é muito importante Te inscreve no canal Não vai te custar nada Tá E se quiser Ir lá Para aquele lugar Lá Me chama no Whatsapp Que a gente Vai trocar uma ideia Esse é o vídeo de hoje Pessoal Espero que tenha acrescentado Um pouco na vida de vocês Não esqueça de compartilhar O vídeo Que é importante Vocês vão se ver amanhã Então Bom dia Boa tarde Boa noite Que o criador abençoe A todos